O Enzo nasceu prematuro, aos 5 meses de gestação, com pouco mais de meio quilo e paralisia cerebral. Chegou a sofrer 21 paradas cardíacas. Hoje, com 4 aninhos, está fazendo tratamento e melhorando aos poucos. Ele tem uma irmã 2 anos mais velha, Maria Clara. Ela lutou pela vida dele com a gente, porque a gente olhava para ela e dizia Essa daqui é a nossa luz. Em dezembro, a Maria Clara ia ter a formatura da escola de alfabetização e não teve dúvida. Eu disse, meu padrinho vai ser ele. Ele não pudesse ir. Eu não ia mais para a minha festa. Chegou o dia da formatura e na hora da valsa, a imagem que emocionou todo mundo. Lá estavam os dois irmãos, unidos como sempre foram. A família postou o vídeo na internet. Já foram 14 milhões de visualizações. Todos nós estávamos gravando os nossos filhos, mas quando eles começaram, automaticamente, todo mundo foi gravar eles, porque estavam muito lindos. Tudo aconteceu aqui neste salão de um clube da cidade. A Maria Clara não chegou a ensaiar a dança com o irmão. Tinha aprendido só alguns passos de valsa um dia antes. E naquela noite, houve ainda um outro momento entre os dois irmãos que não chegou a ser tão divulgado, mas emocionou do mesmo jeito a todos que estavam presentes. A menina quis receber o certificado da escola das mãos do Enzo. A Maria Clara, ela foi desprovida de qualquer preconceito e desenvolvido assim de amor. A Maria Clara quer cuidar do Enzo para o resto da vida. Se eu for médico quando crescer, eu vou poder cuidar dele e eu quero ser médico. O amor dela por ele é incondicional. É o menino mais fofo do mundo.